E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Raider da Patrulha Canina. Estou aqui um pouco rouco, galera. O carro está tendo chuva aqui na minha região. E a gente está aqui, galera, no escape da pizzaria, pessoal. Eu tentei sair por aqui, né? Eu entrei nessa pizzaria do terror, mas aqui a porta está trancada, né? E a única solução que eles estão deixando para a gente, pessoal, é a gente escapar por aqui, tendo que enfrentar todos os problemas. Olha o que aconteceu nessa pizzaria, pessoal. A gente vê aqui pizza, sangue, aqui não é ketchup, aqui é sangue, ó. Olha aí, galera, muita coisa feia mesmo aqui nessa pizzaria. E a gente tenta sair por aqui, não consegue. E a gente tem que sair por aqui, galera. É enfrentar realmente aqui os perigos, né? As armadilhas da vida. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aventura. Vamos lá. A gente vai começar lá por baixo, né? Já baixei aqui esse elevador. E vamos ver aqui o que nos aguarde. Vixe, galera. Já começou com problemas aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso, já escapamos. O Black now. Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aventura. O rapazinho ali é o Renato, é inscrito no canal. Renato, segue aí, Renato. Chegamos aqui. Ixi, agora colocaram armadilhas, pessoal. Vamos ver aqui, tem muito cuidado. A gente não sei aí, pegue por essas armadilhas. Bom, conseguimos escapar da armadilha. E agora a gente vai ter que seguir ali as setas que são feitas ali de pizza, né? Aqui, essa é a Gia Gamer. Eu não sei se essa meninazinha é uma escrita do canal. Eu tomei o roubo, galera. Mas vamos lá, tá pra jogar direitinho aqui. Dá pra... Eita, pessoal. Meu Deus do céu. Eu acho que o Pizzi saiu lá. É lá, e o Pizzi saiu lá, saci no pessoal. Meu Deus do céu, tá atrás de mim, galera. Não corre, Raider. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, ele vai me pegar, galera. Escapei. Caraca, velho. Consegui escapar aqui. E agora a gente já vai para o próximo desafio. O chão é lava. Cai. Cai aqui no desafio do chão é lava, mas a gente pode continuar. Deixa eu sair aqui, porque eu não quero essas coisinhas pra mim. Oba. Não pode cair. Não vou cair. Não vou cair, galera. Agora é a parte de equilíbrio. Oi, meninazinha. Tudo bem? Tudo bem com você? E agora vai por aqui. Opa. Conseguimos subir na escada agora. Esse mapa aqui, viu, galera? Realmente, muito perigo. Olha aí, galera. O pit saiu. Meu Deus do céu. Cadê os olhos desse rapazinho? Ei. Ei. Olha aí, galera. Que bicho. Rapaz. Vamos continuar. Agora nós estamos aqui. A gente não pode encostar. Meu Deus do céu. Olha o tanto de gente morta aqui, galera. Aranha gigante. Eu estou pegando as crianças por aqui. Olha aquela lá. Olha essa daqui, pessoal. Meu Deus. Isso aqui. Eu quero sair logo daqui. Olha que assustador, pessoal. Não pode encostar na terra de aranha. Ah, fui pegue. Olha quem é a aranha. A aranha é o pit saiu. Rapaz, eu encostei ali, viu. Virei comida de aranha. Vou continuar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora, galerinha. Agora eu consegui. Acho que tem que cair aqui. Opa. Vixe, rapaz. A gente sai de um perigo e vem para o outro, não é? Ah, galera. Ali é uma armadilha. Eu não posso pisar nesses blocos aqui mais escuros. Vou mostrar para vocês o que é que acontece se eu pisar. Deixa eu passar aqui. Não precisa ter mostrado na prática. Não, galera. Não precisa ter mostrado na prática. Meu Deus. E agora a gente se meteu na confusão, viu. Se metemos em confusão, eu ia mostrar daqui, galera. Eu ia pisar e voltar, ó. Escapei, viu. Continuemos. Vixe, agora tem que fazer parkour. Vamos subir aqui para fazer parkour. Vai, Raider. Isso. O Davi Fofo vai voltar a gravar comigo, viu, galera. Porque aqui em casa todo mundo pegou essa gripe. Ele ainda está meio dodóizinho, mas ele está bem. Quando estiver melhorzinho, a gente vai voltar a gravar junto. E aí, meu Deus. Não, Raider. Isso. Galera, a gente sai de um perigo e entra no outro. Esse mapa aqui é demais, viu. Isso. Para subir, né. Up. Sobe. E agora, Raider. E agora, o que é que tem? Vixe, galera. Vai ter que escapar de novo do pizzaiolo. Cadê ele? Vixe, lá vem ele. Aí, meu Deus, me pegou. Rapaz. Agora, eu estou no cinduco de bico, viu. Aqui, meti em confusão. Como é que passa essa parte agora? Vamos ver. Lá vem ele. Lá vem ele. Ah, me pegou, galera. O que é isso? Tá difícil aqui, viu. Tá difícil, mas eu sou o Raider da Patrulha Caneira. E a gente vai superar. Agora eu passo. Agora eu dou balão nele. É aqui, galera. Passei. Uhul. Passei aquela parte do pizzaiolo. Estou vendo ali. Eita. Olha aí, galera. Não tem descanso. A gente sai de um perigo e já vem pra outro. Vou pular pelos lasers. Não pode encostar. Beleza. Meu Deus. Que é isso aqui, pessoal. Olha aí. Tanto de caveira que tem aqui. Caraca, velho. Meu Deus. Tem que pegar um pé de cabra. Ah, tá aqui, velho. Solta. Solta isso aí. Solta. Tem que pegar esse pé de cabra pra abrir a porta. Rapaz, não podia soltar, não. Peguei. Peguei o meu pé de cabra. Agora é pra abrir aqui, ó. Arruma a porta. Bora, Raider. Pronto. Consegui abrir aqui a porta. E tem que apertar esse botãozinho aqui, né? Vai subir ou descer aqui? Subir. Ih, rapaz. Quanto mais sobe, maior que rio. Subindo aqui. Onde será que esse aqui vai nos levar, hein? O que é que tu tá perguntando, hein? Ih, galera. Chegamos aqui. Eita, caraca, velho. Olha aí. Quanto mais eu rezo, mais tentação aparece. Passado. Ih, pai. Quase que a gente ia esbarcar aqui, né? Que negócio de comida. Que que tem de comida aqui? Mais parkour. Eita, galera. Tô sofrendo aqui, viu? Tô com medo de cair aqui. Ai, ai, ai. Escapei dessa. Meu Deus do céu, galera. Que difícil. Não. Mais problemas. Ai, escapamos. Meu Deus do céu. Que difícil aqui, viu? E agora tem que penetrar. Rapaz, ele tem que pular aqui nessa jaula aqui, é? Vamos lá. O negócio aqui não tá nada fácil, viu? Abre. Ah, que isso. Como é que pode? Fiz tudo certo. Na hora de pular, deu esse banho. Vamos lá de novo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal. Peguei o checkpoint. Morri, mas peguei o checkpoint. Ah, droga. Acabei caindo aqui, galera. Tem que pular bem na pontinha. Isso. Beleza. É pra mim, tá? Beleza. Agora eu vou pular nessa. Na escada. Opa, de lá de cada escada, pra subir. Não, Raia. Então, rapaz, vamos pegar uma escadinha. Vem pra cá. Equilíbrio. Eita, por ali, ó. A setinha já tá indicando. Vixe, tem que pular ali, meu Deus do céu. O que é isso? Chão é lava, né? Ô, pizzaria maluca, viu? A escada. Opa, galera. Eu acho que aqui é a última parte, viu? Se eu conseguir passar aqui, eu zero. Vamos lá, Raia. O pior é que eu escurecer tudo. Eu não vou enxergar nada. Ai, meu Deus do céu. O pior é que o pizzaiolo não tá vindo aí, galera. Ai, 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 Raia. Escapa, Raia. Escapa, Raia. Meu Deus, cadê a saída, galera? Ai, tá aqui, daqui. Ai, pessoal. Eu acho que eu zerei. Zerei o jogo. Zerei aqui o mapa do escape da pizzaria. Vamos ver o que é que tem aqui. Aqui tem um balançador. Ui, eu tô tontinho aqui já. Não, aqui é um... Vamos ver o nome de sequinha aí, galera. O balançador é aqui, né? Uuuu, aí, galera. Depois que a gente... Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô tonto. Ai, que isso. Rapaz, quase que eu levo uma queda ali. Aqui tem, tipo, poderes, né? Habilidades. Vamos lá, onde tá o pizzaiolo? Vê se ele aparece. Vou fazer tanto trabalho nesse rapazinho aí. Quando escurece, que ele aparece. O Renato, ele é inscrito no canal, ainda tá na fase 4. Vê se tu, pizzaiolo? Aparece. Aparece aí, covarde. Galera, eu vou lá pra entrar na pizzaria, pra mostrar pra vocês, ó. A nossa aventura, ela começou aqui, ó. Essa porta tá na cara. Pra gente chegar aqui onde eu tô, a gente tem que percorrer todo esse caminho que a gente fez. Que legal nesse mapa. Cadê se conhece, não, aqui? Não escurece que o pizzaiolo aparece. O pizzaiolo assassino, né? Apareceu, não, tá com medo. Ele tá com medo de mim, viu ele? E aí, vou ter mais brinquedo aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesses brinquedos. Tem esses patinhos aqui. Uhul, aí, galera. Ai, que massa, pessoal. Os patinhos, ó. Os patinhos na lagoa. E tem esse aqui, tinha que ser duas pessoas, né? É, galera. A gente vai parar o vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Fui.